Mas sem enrolação, vambora pra ação, que é o seguinte, eu vou mostrar esse plugin, que é o Show com C Tape Model, muito bom, tá? Plugin, cara, muito massa, que me surpreendeu muito, eu fui testar ele pra ver qual que era, e cara, incrível, tá? Baita de um som, vários controles, que me deixaram, tipo, surpreso mesmo, assim, porque é muito bom, e é incrível que tenha plugin desse nível, totalmente gratuito pra qualquer pessoa usar. E é o seguinte, antes de mostrar ele aqui na prática, eu vou mostrar aqui pra vocês como baixar o plugin, tá? E instalar pra todo mundo conseguir usar aí. Não abre agora o link pra você não perder a explicação de tudo que esse plugin faz na prática, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mas é o seguinte, fica tranquilo, depois que terminar o vídeo, você clica no link que tem aí na descrição, vai abrir esse site, você rola aqui pra baixo, e é esse plugin aqui, né? E aqui, ó, tem várias opções, ó, Windows, Mac, Linux, e por aí vai. Tem várias opções aqui, vídeo demo, e tudo mais, tá? E aqui, ó, como eu tô no Windows aqui, eu vou clicar no botão Windows, e vou esperar ele baixar ali, tá? Aqui, ó, aparece essa mensagem ali, que o navegador avisa a gente com uma mensagem de segurança, dizendo que esse arquivo geralmente não é baixado e tal, porque esse arquivo aqui, ele é .exe, que é um arquivo de instalador. Toda vez que você baixar um programa, um plugin e tudo mais, que tiver nesse formato, vai aparecer essa mensagem. E pra a gente conseguir instalar o plugin, você vai clicar ali em três pontos, vir aqui, ó, em manter. Aqui, ó, clica em mostrar mais, eu não sei se minha câmera tá em cima, mas é só você ver o que eu tô fazendo aqui, falando, né? Que vai dar pra entender certinho. Clica em mostrar mais e manter mesmo assim. E aí, já fica ali o instalador pra gente. Eu vou clicar ali em cima, e aparece mais essa mensagem. A gente clica aqui, ó, em mais informações, e executar mesmo assim. Aí aparece uma mensagem pedindo permissão pro aplicativo fazer alterações no PC. Você tem que colocar que sim, tá? Eu vou colocar aqui. E agora, vou clicar em Next. Vou selecionar a caixinha aqui, ó, I Accept. Clicar em Next, 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 e Install. Como eu já tenho instalado, não preciso instalar, mas é só você fazer aí, que vai dar tudo certo. E qualquer dúvida, comenta aí, que eu ajudo vocês, beleza? Mas é isso aí, vou voltar pro Reaper aqui. E é o seguinte, o projeto que eu vou usar aqui como exemplo pra esse plugin, é o projeto de uma música que eu produzi no curso Estratégia Toques do Ariel, que tem o link aí na descrição. E aqui, eu vou usar esse plugin na voz, tá? Então, essa música que vocês vão ouvir aqui durante a aula, tem a produção completa dela lá no curso, pra quem tiver interessado. Certo? É o seguinte. Ó, vou abrir aqui o plugin. Na realidade, ele já tá aqui no canal da voz, tá? Eu já tinha colocado antes. E tá aqui do jeito que abre o plugin. Eu vou solar a voz aqui, ó, pra vocês sacarem o som dela sem o plugin, tá? Na realidade, eu vou deixar a voz com o instrumental e tudo pra vocês sacarem o som. Sabe, sabe bem, quero cantar, tente ver me olhar, sorrindo e aí me diz Se você quiser, te faço feliz, tô querendo te ter... Agora eu vou solar a voz aqui. Pra gente ouvir todas as vozes, tá? Eu coloquei esse plugin no All Vocals, que é esse grupo aqui que tem todas as vozes da música. Ó, voz principal e beck vocals, né? Agora eu vou habilitar o plugin. Ó, ele já tá trabalhando aqui. Já adicionou uma característica no som. Se você quiser, te faço feliz. E é uma coloração, cara, muito boa, sabe? Muito boa. Eu vou mostrar primeiro aqui alguns controles mais rápidos. Pra quem quiser chegar num som rápido, os controles que a gente geralmente usa nesse tipo de plugin. De simulação de fita analógica, tá? Depois eu vou mostrar os controles mais aprofundados que, cara, aí pra quem quer estudar mesmo de verdade, aprender de verdade, acompanha, porque vai fazer muita diferença pra você entender realmente o poder do plugin, tá? Mas primeiro vamos pros controles mais básicos. Aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui, a gente tem o Input Gain, que é o volume de entrada. Dry Wet, que é pra mesclar o sinal sem o processamento do plugin, com o processamento do plugin. E o controle de volume de saída. Isso aqui é o básico de todo plugin, praticamente, né? Agora aqui, ó, nesse do meio aqui, a gente tem a saturação de fita analógica mesmo, pra trazer aquela coloração da saturação de fita mesmo. E a gente pode aumentar aqui, ó. E sabes bem, quero cantar, tem que ver me olhar sorrindo e aí me diz, se você quiser te faço feliz, tô querendo te... E tem o Drive aqui, que controla a amplificação dentro do processamento aqui da fita. E não é a mesma coisa que simplesmente um volume, tá? Porque ele altera todo o processamento aqui que vai acontecer dentro do plugin. Então, se a gente aumentar aqui, ó... Ó, muda a someridade mesmo. Sorrindo e aí me diz... Não só o volume, tá? Então, com esse Drive aqui, a gente tem essa amplificação que vai alterar como o plugin vai responder aqui com os outros controles. E geralmente, em plugins de simulação de fita, a gente brinca muito com essa saturação, pra trazer uma sujeirinha. E se você quiser adicionar mais modulação, pra adicionar variação e movimento no seu timbre, na sua mixagem e tudo mais, você vai usar muito o Flutter e o Wow. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês. O Flutter aqui, ó, se a gente subir esse Death, esse controle aqui dele... Ó... A luz aqui, ó, exemplifica pra gente, de forma visual, o que esse efeito vai fazer. Então, ele adiciona um movimento ali, como se a fita estivesse vibrando, alguma coisa assim. Olha só o som, o que que acontece, ó. Parece que dá um movimento ali. Aqui embaixo, a gente vai regular a velocidade, a frequência com que esse efeito vai acontecer. Ele pode ficar mais lento, ó. Repara na imagem aqui, ó. Vai pulsar mais lento. Ou mais rápido, tá? Ó, fica zoadão mais rápido. Olha só. Bizarro, né? Ó, mas é isso que esse controle faz. Parece que tá vibrando ali. Dá esse movimento. Só que de uma forma muito mais sutil, né? Então, a gente vai deixar o Rate aqui mais lento, geralmente, e o Death bem pouquinho também. Só pra dar um movimentozinho, tá? Que é comum nesses sons de fita analógica que a gente procura nessa simulação aqui, que dá esse movimento pro som, tá? Ele não fica tão estático, né? E o Wow aqui, ó. É bem similar. Só que ele geralmente é mais lento, tá? E aqui a gente pode aumentar o efeito, ó. E ele brinca com afinação. Dá pra perceber mais a afinação. Como ele é lento, né? Parece que ele dá uma... Tipo, fica balançando o áudio, assim, sabe? Essa afinação e tal. É difícil explicar, assim. Mas parece uma onda que vai dar uma desafinadinha e volta e vai fazendo isso, tá? E por isso, geralmente, a gente deixa bem pouquinho também. Pra não soar desafinado. É só um efeito de modulação, tá? Então a gente deixa bem pouquinho aqui e já funciona. A gente nem percebe tanto, mas adiciona um movimento, tá? É natural acontecer isso aqui. E só com esses controles básicos a gente já consegue chegar no som, na maioria das vezes. Mas agora eu vou mostrar pra vocês os controles aqui mais aprofundados, que aí vão fazer total diferença pra quem quer produzir de uma forma consciente, quer mixar de uma forma consciente. Que é o que eu ensino no curso, inclusive. Porque você precisa, pra trabalhar profissionalmente, você precisa ter consciência do que você tá fazendo. E você entender cada controle dos plugins, das ferramentas que você usa, vai te ajudar muito a chegar nessa consciência, tá? Então, olha só, vou mostrar aqui pra você. Aqui nessa aba ali, ó, estéreo, clicando ali. A gente pode deixar o plugin atuando estéreo mesmo, que ele vai fazer o processamento entre o canal esquerdo e direito. E aí você pode mexer no Balance, aqui, ó. Pra o plugin trabalhar mais de um lado ou de outro. E aqui, ó, se a gente clicar aqui em cima, onde tá escrito estéreo, nesse botão, ele vai aparecer ali, ó, Mid, Side. Aí o processamento do plugin não vai ser mais entre L e R, né? Lado esquerdo e direito. Vai ser entre Mid, que é o centro, e Side, que é o lado, os lados. Então, se a gente mexer nesse Balance aqui, ó, a gente vai conseguir fazer o plugin trabalhar mais no Mid, que é o que tá no centro, ou mais no Side, que é o que tá nos lados. Esse tipo de controle é muito útil pra usar o plugin na masterização ou no Mixbus, né? No canal Master ali e tudo mais. Vai ajudar muito a você ter mais controle. Você pode, por exemplo, saturar mais o Side, sabe? Com o plugin. Ou fazer o que você quiser com ele. Tem esse controle aqui pra gente. Partindo aqui, ó, pra os controles de Tape, nessa abinha aqui do lado. Tem o Saturation, que eu já falei. O Drive, que eu já falei também. E esse Bias aqui, que sem entrar em detalhes técnicos, na prática, quando tá no mínimo aqui, ó, o som fica mais fechado e o grave fica mais sujo. E quando a gente coloca ele lá no máximo, o som vai ficar mais limpo. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês. Ó, como tá o som. Mais limpo. Olha só no mínimo. No mínimo, o grave fica bem distorcido, fica bem sujo. E o som fica muito mais fechado. Parece que corta bem os agudos, né? Certo? Geralmente, no meio do caminho ali, vai funcionar bem. Ou totalmente aberto, pra ele ficar mais limpo mesmo, tá? Ó, legal pra caramba. Agora a gente vem pros outros controles aqui, que são mais complexos. Mas eu vou explicar de uma forma aqui que todo mundo vai entender, tenho certeza. Aqui nesses controles, a gente tem algumas coisas mais aprofundadas. Mas que na prática é o seguinte. Esses três controles aqui de cima, ó. O Gap. Esse Thickness ali. E Spacing. Vão cortar os agudos. Vão controlar esses agudos de alguma forma, tá? O primeiro, que é o Gap, Ele vai cortar os agudos, mas ele vai deixar uma ressonância ali Que eu, particularmente, não curti muito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Cortou o agudo. Mas fica uma frequência ali incomodando. Não curto tanto, tá? Esse Thickness vai abafar um pouco o agudo. Olha só. E sabes bem, quero cantar. Dá uma segurada boa ali, né? E o Spacing aqui, ele vai cortar o agudo, Mas de uma forma muito mais natural do que o Gap faz. Olha só. Ó, eu acho ele muito mais natural do que o Gap. Ó. Esse Gap deixa uma frequência ali que me incomoda. Não gosto, tá? Esse outro controle aqui, ó, Azimuth, Ele amplia a imagem estéreo. Mas tem que tomar muito cuidado, Porque não tem compatibilidade mono, tá? E eu vou explicar na prática aqui pra vocês O que é isso. É o seguinte, Quando a gente faz uma mixagem, A gente tá fazendo ela em estéreo, né? A gente tem dois monitores de referência, Ou fone de ouvido, Que é estéreo. Então a gente escuta esse áudio em estéreo, E a gente pode ampliar a imagem estéreo, Deixar mais aberto tudo, Mais wide e tal. Só que quando a gente vai ouvir essa música em mono, Tem muitas situações que pode acontecer. Tipo, Às vezes tem som de carro que é mono, Celular que é mono, Às vezes a música vai tocar em um restaurante, Alguma coisa assim, Que o sistema de som lá pode ser mono. Então a sua música tem que soar bem, Tanto em estéreo, Quanto em mono. E alguns efeitos que a gente amplia a imagem estéreo, Eles acabam estragando a música quando ela toca em mono. Porque eles fazem essa ampliação de uma forma não muito legal, tá? E esse efeito que tem aqui, Acontece isso. Pra mostrar ele, Eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Vou fechar ele aqui. E vou colocar ele aqui no canal master, tá? Ó, coloquei ele no canal master aqui. Ó, a música toda tá assim, ó. Com um pluginho ativo, né? Vou subir esse controle aqui, ó. Olha só o que acontece. Tá bem mais largo, Mas tá estranho, tá? Tá bem. E agora eu vou testar Como que tá soando em mono, tá? E pra fazer isso é o seguinte, Eu venho E habilito aquele botãozinho ali no canal master, tá? Ó, Mono. Aí o Reaper vai fazer a música tocar em mono. Olha só. Olha como tá o timbre. Estragou tudo, cara. Eu vou fazer um teste agora que é o seguinte. Enquanto tá tocando em mono, Eu vou desligar e depois ligar o plugin. Ó, sem o plugin, Ativo, tá? Ó, a música soa mais fechada, Mas soa normal. Timbres e tal, né? Vou ligar o plugin. Olha só. Então tem que tomar muito cuidado Com a quantidade que você vai usar desse efeito. E também evitar usar esse efeito aqui, Esse azimuth, No canal master. Porque pode acabar estragando a sua mixagem. E isso não é legal. Beleza? E vamos voltar lá pra voz. É o seguinte. Aqui, ó, A gente tem o controle de speed também. Que é a velocidade da fita. Basicamente é isso. E aqui tem até algumas predefinições aqui, Bem comuns pra gente usar. E basicamente essa velocidade aqui da fita Vai ditar como que os outros controles aqui de cima Vão acontecer. Então pra gente ouvir o que ele faz, A gente precisa ativar algum controle aqui de cima. No caso, eu vou escolher esse spacing Que faz um corte de agudo Que soa melhor pra mim. E vou deixar ele no máximo aqui Pra vocês sacarem bem o som. Deixa eu solar as vozes aqui. Ó, tá cortando bastante agudo, né? Da voz. Olha só. Sem o plugin. Com o plugin. Tá cortando bastante agudo. Agora, eu vou dar um play ali E vou mudando a velocidade da fita, tá? Vou começar bem Aqui, ó. 3.75 Ó, corta bastante agudo. Em 7.5 corta menos Em 15 corta menos Em 30 corta menos Com isso a gente chega na conclusão de que Quanto menor a velocidade da fita Mais agudo ela vai cortar. Aqui eu mostrei os controles dele Na voz Mas vou até mostrar aqui pra vocês, ó Rapidão, tá? Na batera aqui, ó. Ao drums Vou colocar o plugin E vou brincar rapidão aqui com os controles Pra vocês sacarem o som dele Porque é muito comum a gente usar Esse tipo de simulação de fita analógica Na bateria também Beleza? Então olha só Ó, saturação Drive Ó, animal Só com isso aqui já fica massa pra caramba, tá? Vou subir o flutter um pouquinho aqui, ó Muito fica estranho pra caramba Mas um pouquinho dá um movimento legal Esse Uou aqui também Geralmente eu uso um pouquinho, tá? Isso aí Chegar no refrão Ó, vou no tone aqui Ó, dá pra sujar mais o agudo, né? Ó, animal, cara Muito simples Muito prático Pra chegar em sons rápido É animal E se você quiser coisas mais complexas Tem aqui, como eu mostrei pra vocês Essa infinidade aí de controles Beleza? Qualquer dúvida, comenta aí Comenta aí o que você achou também E se quiser produzir com qualidade profissional Em home studio Link do curso na descrição E é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!